Bem pessoal, até que enfim meu celularzinho chegou, o Samsung A11, aí agora vou fazer meus vídeos, minhas lives, tá aqui, porque o outro meu, como eu tava dizendo, esse meu aqui, que eu passei um ano da minha vida usando ele, mas como a memória dele ficou cheia pessoal, aí eu resolvi, não tá pegando a câmera, como eu disse a você, não tá funcionando a câmera, de jeito nenhum, vou guardar ele para ver vocês assim, né, ou sei lá, vou dar um jeito nele aqui, ou dá pra minha menina assistir, aí eu vou deixar ele ao lado, agora vou usar agora esse aqui, o Samsung A11, 64 de memória, tá bom, vou mostrar a vocês agora, aqui ó, tá vendo pessoal, novo em folha, viu, com duas câmeras aqui, aqui eu não vou poder ler direito, porque o papelzinho tá difícil de eu ver, mas tá aqui comprovado e resolvido, agora vou fazer minhas lives, vocês vão ver meu rostinho aí, tá bom?